Lá no horizonte Para além de mim Mesmo se não fiz o bem que tanto quis Com letras de fogo se acende no presente Nova aurora Oh, 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 oh Oh, 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 oh Sendo alguém melhor refaço a história A cada instante aqui Sendo mais feliz na própria história Me entrego a sorrir Nas mágoas que guardei Tão rígido me fez o choro que calei Deixo então fluir Num rio a correr Nova esperança Para além de mim Mesmo quando fiz o mal que eu nem quis Com letras de fogo se escreve no amanhã Uma nova memória Oh, 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 oh Oh, 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 oh Sendo alguém melhor refaço a história A cada instante aqui Sendo mais feliz na própria história Me entrego a sorrir Me entrego a sorrir Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Sendo alguém melhor refaço a história A cada instante aqui Sendo mais feliz na própria história Me entrego a sorrir Lá no horizonte A eternidade sorriu pra mim Um, 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 um Obrigado.